é exato da ferência trazeram mais um vídeo para vocês dessa vez um vídeo falando sobre todas deles que já saíram e as que ainda vão vão sair sobre especulações e outras coisas uma vez importante estarei trazendo uma análise profunda do modo campanha e do modo multiplayer e uma análise profunda sobre todas deles se as que já saíram e que vão sair beleza nesse mês de agosto nós vamos ter desorganizado crime que é crime desorganizado ela vai ser de graça eu não sei exatamente o que especular eu espero talvez os dois mapas novos e algumas armas novas eu não sei exatamente o que esperar dela a local justice todos nós já já sabemos ela traz a polícia civil de São Paulo entre tantas outras coisinhas hostage negotiation map pack que que vai vir em setembro eu imaginei isso como talvez uma força como o bop ou SWAT algo com tal talvez o novo modo de jogo onde nós tenhamos que escoltar o VIP ou então pegar os reféns mais ou menos algo desse gênero painful memories map pack vai se inscreve em outubro quem jogou os jogos antigos da série sabe muito bem o que isso significa afinal painful memories são memórias doloroso ou seja será que vai ter uma extensão para campanha através disso será que eles vão trazer as gangues de capangas do primeiro jogo reviver cenários do primeiro jogo vamos ver beleza beleza death deathmatch made in heaven map pack que vai vir outubro também bom e isso já está confirmado que vai trazer o new york minute no modo coop ou seja algo muito interessante eu não sei como vai funcionar e made in heaven bom é um spoiler de leve se não quiser por uns 30 segundos a última fase do maxperion se passa em um arranha céu ou seja será que é isso será que eles vão reviver a gangue de seguranças da valquíria aquela piranha será que é isso a gangue lá lá dos caras de terra do preto com fases naquele arranha céu se for isso vai ser muito top uma facada dos editores se gostou porque não avaliar e até mais lembrando que para obter todas essas DLCs você pode estar obtendo o rockstar pass que custa 55 reais e te dará direito a todas essas DLCs beleza uma facada dois editores e até a próxima